A lei número 14.488 de 2014, onde este parlamento tem criado esta lei exatamente para inibirmos este processo extremamente constrangedor em Santa Catarina, porque o maior índice de violência contra a mulher se dá dentro do próprio lar, dentro da casa, e para nós é inadmissível, inaceitável, que no século que estamos vivendo que nós temos que conviver com a violência contra a mulher. E pior de tudo, a cada ano que passa, Santa Catarina, além de ser destaque nacional, ele continua aumentando os casos de violência contra a mulher. Nós não podemos mais conviver com essa cultura.